E aí, já que a gente tá fazendo combo de notícias, e aí a gente tem que falar, porque a gente também tava discutindo antes aqui de começar, RPG virou uma matéria, uma disciplina eletiva oficial no estado brasileiro, dá bem de ser certo. Aí, aí, aí que eu não entendo, olha isso. Ou seja, hoje RPG educação é uma disciplina que qualquer professor pode lecionar na sua escola, o Ander trabalha com educação física, inclusive você pode cruzar com educação física. Disciplina escolar, olha a popularidade da coisa, e eles não vão fazer, olha o mercado que eles tão perdendo. Vai ter uma matéria chamada RPG? RPG. Uma matéria de RPG, e que você pode aplicar, inclusive, a disciplina. Por exemplo, a sua área de conhecimento. Eu, por exemplo, poderia aplicar na história, você poderia aplicar na... Na educação física. E nós temos planos, não estamos, vamos falar já? Não. Segredo, guardem, 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 guardem aí que vem novidades boas sobre RPG educação do Deus da Aventura. Segredo industrial. Segredo industrial. Tem coisa boa aí vindo pra frente do Deus da Aventura. A gente não para, a gente não para. Não para. Toda hora zines novos, também. Estamos abertos a quem tem propostas de jogos, né? De histórias. Por exemplo, você quer escrever a história que você tá jogando com a gente? Bora. Sabe um negócio bem legal que eu faço? Nós produzimos. Eu pego as minhas campanhas de RPG, eu transformo elas em livros mesmo. Tipo, eu faço uma história, entende? Porque eu já tenho esse negócio de escrever histórias há muito tempo. Só que eu tenho um problema crônico em mim, que é o seguinte. Eu fico muito animado quando eu tenho a ideia, e aí eu começo a fazer. Só que eu fico muito animado com o início e com o fim. Mas o meio me dá preguiça. E aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar os jogadores criarem o meio e jogando, entenderem. E é um universo seu que você criou? Dessas histórias? Como é que é? Nesse de Dungeons & Dragons que eu tô misturando agora, eu uso como base o Forgotten Lands, né? O mundo ali de Dungeons & Dragons. Forgotten Realms. Isso. Mas eu faço alterações como se fosse um mundo meu, entendeu? Ah, legal. Então fica sendo tipo um multiverso aí, vai. Ah, interessante. Tem ali o Waterdeep, o Neveo Gate, e aí você vai... E aí tem um vilarejo ali que ninguém nunca ouviu falar, entendeu? Você faz um puxadinho ali. Porque aquilo ali já é muito rico, né? Já tem muita coisa. Mas eu, muitas vezes, quando eu olho, principalmente o Forgotten Realms, que é muito rico, muito vasto, assim, eu fico, onde é que eu vou colocar um negócio meu aqui? Ah, entre uma cidade e outra. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, esticar um pouquinho o mapa aqui pra botar aqui a minha cidadezinha. Eu, na verdade... É assim que você faz. Sim. Eu, na verdade, eu gosto de usar o universo pronto pra eu não ter que criar toda uma mitologia, né? Que é muito vasto, é muita coisa. Só que eu sempre fujo com os jogadores de lugar, igual, por exemplo, eles começaram em Baldur's Gate. Só que lá tem tanta coisa, que eu falo assim, eu não vou querer narrar tudo isso aqui. Então eu tiro eles de lá rápido e ponho onde tem o que eu criei, que é mais fácil, entendeu? A ideia é transformar Forgotten Realms em uma espécie de Minas Gerais. Exato. É tipo, cheio de municípios e lugares estranhos. Isso mesmo. Você vai... Exato. É uma ideia. É legal, viu? Tipo um Daggerfall do Sky, do Elder Scroll. Isso. Exatamente. Tipo um Warcraft. Você cria a base ali no meio do nada, entendeu? O André, retomando uma coisa que você falou, pra mim também foi marcante o Stranger Things, porque ele reaquece muito esse... Sim. Essas... Então estamos, inclusive, esperando o final, né? Sim, sim. E pra você também foi esse ponto, assim. E o que mais, assim, de cultura pop que você gosta, além de Stranger Things? Você é um cara que curte cinema, curte quadrinho, você mistura isso com RPG? Como é que é pra você? Cara, eu posso falar que eu gosto bastante de cultura popular, de cultura pop, né? Como eles chamam. Eu gosto muito de cinema, embora ultimamente eu não tenha achado nada de bom no cinema. Não sei se é uma percepção só minha, mas eu sou o cara da época da locadora, né? Então eu ia no locador, alugar filme. E eu gosto muito... Senhor dos Anéis, Star Wars, essas coisas mais conhecidas, assim, eu gosto muito, né? Gosto muito de videogame. Eu confesso que hoje em dia eu gosto um pouco menos, já fui mais... Viciado. Viciado. Quase mais, além do Baldur's Gate 3, que pra você foi assim, esse jogo me marcou. Cara, os jogos marcantes pra mim foram Warcraft, a franquia de Warcraft. World of Warcraft, depois, né? E Counter Strike. Acho que foram os jogos que marcaram a minha vida, assim, sabe? E eu tenho um carinho muito grande também por Resident Evil. Sim. É uma franquia que eu gosto muito, né? Embora os últimos jogos aí tenham caminhado pra um rumo que eu não gostei muito, mas eu tenho um carinho pela franquia inicial, sabe? E aí eu fico sempre muito chateado de como que os caras não conseguem fazer um filme decente dessas paradas, né, cara? Tipo, você pega o filme do Warcraft, é um desastre. Sendo que eles podiam muito bem só ter feito. Igual eles fazem as animações que são lindas e a história já tá pronta, já. Resident Evil é a mesma coisa. Os caras não conseguem fazer um filme que preste. Filme que é sempre péssimo. E acho que é isso. Massa. Massa, demais. E quadrinhos? Quadrinhos. Vamos falar da mídia, a gente é meio renegado, assim, com quadrinhos, né? A gente nunca... É, o povo não gosta muito da gente também. Do quadrinho? Não, eu tô brincando. Gosto assim. Mentira, mentira. Só pra gerar polêmica e engajamento. É porque eu sou um desertor do quadrinho, você sabe? Sei, eu sei. Eu sou um desertor do quadrinho. Você se abandonou. Eu abandonei os quadrinhos e fui pros jogos. Aí tem essa mágoa. É. Quadrinhos. Você curte ou não? Cara, já gostei muito. É... Eu comecei a ler... Eu gosto muito de ler, né? Então eu comecei quando eu era bem moleque e lê Turma da Mônica. Eu colecionava quadrinhos da Turma da Mônica quando eu era criança, gostava muito. Depois de grande eu li pouca coisa de super-herói. Nunca me atraiu muito quadrinhos de super-heróis, não. Eu gosto de Constantini. Demais. Aquele quadrinho original mesmo. Dele eu gostei bastante. É. E eu gosto muito de anime, mangá. Acho que a minha mídia, vamos dizer assim, de fantasia é mais mangá do que quadrinhos em si, sabe? Gosto muito. E gosto muito de ler também, né? O primeiro contato com literatura que eu tive foi o Harry Potter. Eu li a saga toda bem antes de sair os filmes. E Senhor dos Anéis eu também já li. Gosto. Gosto de ler. Mas quadrinhos mesmo, o meu contato é bem superficial. O pessoal tá perguntando aqui pra você explicar a sua camisa. Mostrar aí pra galera. A camisa, ver se você tá pegando. O Hellfire Club. Essa é a camisa do clube de RPG que tem lá no Stranger Things, né? Pra quem já assistiu, pra quem não assistiu também. O pessoal lá tem um grupo de jogadores de RPG e eles formaram esse grupo. Essa é a camisa que eles usam lá. Achei legal, já que a temática do podcast aqui era essa. Achei legal vir com ela, né? Ela é muito legal, né? Mostra de novo aí pro pessoal dar uma olhadinha. Se vocês puderem ver, ela é uma camiseta. Ela não é a camisa igual da série, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti